Olá a todos e bem-vindos ao canal. O momento por qual todos vocês aí em casa estavam à espera finalmente chegou. Com vocês, as novas Mercurial Superfly. Como mencionei na intro e todos vocês aí em casa viram, estamos perante o novo avançamento das Mercurial. Mostrei-vos na intro as Mercurial Superfly, mas não podemos esquecer que realmente são Superfly 7 e as Vapor 13. Já vamos na 13ª edição das Vapor e na 7ª edição da Superfly. O que eu vou fazer hoje aqui e muito brevemente é falar das novas tecnicidades e também do design estético desta nova esteira. A esteira que mais vende a nível mundial. Realmente é algo que uma pessoa para quem é friki do mundo do futebol e de botas e de produto do futebol em si como sou eu, realmente gosto muito de falar e fico um pouco entusiasmado. Mas estamos aqui para falar da bota em si e quero mostrar a todos vocês aí em casa tudo o que esta bota traz de novo. Vou falar da Superfly porque tenho aqui a Superfly 6 para que vocês aí em casa também possam comparar e ver qual é a diferença entre a Superfly 6 e as novas Superfly 7. As Vapor, a principal diferença que vão ter é só que não têm a meia. Portanto, para os mais atentos sabem muito bem que a diferença principal é essa. Portanto, hoje ao invés de estar a falar das Vapor, vou falar da Superfly. A nível estética, esta nova chuteira o que é que apresenta? Um novo design. Vocês aí em casa poderão dizer mas apresenta é igualmente, é exatamente igual. Não é exatamente igual. Tem todo um novo design que a Nike introduziu para a chuteira que eu pessoalmente gosto imenso. O soluto da Nike não está terminado, como podem ver. Primeiro detalhe. Todo o calcanhar da chuteira está com o slogan do Mercurio e também com o Just Do It. Se virarmos para a parte da sola, também tem o slogan da Nike que é Engineered for Speed, em todos os idiomas conhecidos e que cabem aqui nesta parte da chuteira. Nesta não sei se vai poder ser possível ver bem mas, ou seja, em casa ou mesmo nas fotos vão poder encontrar no blog que eu vou escrever, vão poder ver que realmente é o que aí tem. A nível do design em si, basicamente é isto. Tem todos estes detalhes que a Nike chama a atenção para esta chuteira de velocidade e que realmente é o que é, uma chuteira de velocidade não uma chuteira indicada por posição. Isso é uma outra coisa que iremos falar noutro vídeo. Não se esqueçam, tá bem? Vou falar então agora das tecnicidades. Tecnicidades. A chuteira continua em si com um design e construção de 360 graus de uma única peça em Flyknit. E é aqui que entra a primeira inovação nesta nova geração. O Flyknit leva um acabamento Nike Skin. Nike Skin é diferente do ACC. O ACC é outra coisa, é o que impermeabiliza a bota. Está bem? A chuteira em si. Esta chuteira também tem ACC, mas à parte de ter o ACC também tem o Nike Skin. O que é que faz o Nike Skin exatamente de diferente nesta bota? Dá-lhe uma superfície mais rugosa. Aqui toda esta parte e mesmo esta parte aqui da chuteira, ou seja, toda esta parte que é a parte principal de contato com a bola, tanto para recepções, controles e passes, está mais rugosa. Tem mais gripe. E tem outra coisa muito boa, o Nike Skin aumenta a durabilidade do material em si e da bota. Portanto, algo muito positivo que a Nike introduziu nesta chuteira. Segundo ponto a apontar nestas chuteiras. Vamos para a sola. Vocês podem ver aí que a sola realmente é exatamente a mesma. Vou pôr aqui estas para que vocês vejam. Mas qual é que é a grande diferença? Vocês podem reparar para uma e para a outra, a parte principal da primeira peça nas Superfly 7 diminuiu. E porquê? Porque realmente a Nike teve uns problemas com a parte da sola das 6 e das Vapor também, em que a parte como vinha mais até cá fora, estava-se a abrir muito por aí. E o que é que a Nike fez? E muito bem, na minha opinião, diminuiu a outra parte. Agora a chuteira termina aqui, como podem ver. E creio que esse problema que estavam a ter com as solas de geração anterior, terminou. A meu ver, sim. E eu creio que não irá ter problemas com esta chuteira. Quero mostrar a vocês e em casa aqui uma grande novidade também. Esteas Vapor com sola anti-cloque. Pela primeira vez também está partida de duas peças. Como podem ver, uma sola anti-cloque de duas peças. A Alcaneic também trabalhou. Tem o mesmo design também, a parte mais curta, para evitar que tenham esses problemas. E que também vão poder ver nas AG Pro também. Outra coisa que quero mencionar a vocês em casa é que este lançamento, que hoje está a acontecer a nível mundial, é realizado em duas cores. Na azul e na preta. Vai sair outra nova cor dentro de dias. Não quero mencionar ainda, porque vou fazer um post e um vídeo sobre isso. Mas depois logo falaremos. O vídeo não vai sair no próprio dia, está bem? E estas são então as novas Mercurial Superfly 7 e as Vapor 13. E chegamos ao final do vídeo. Realmente é um vídeo com o qual fiquei muito contente de fazer, porque já sabem vocês que, apesar de não usar as Mercurial, é uma das minhas chuteiras favoritas de sempre. Estamos a preparar um teste em campo. Fiquem atentos, comentem este vídeo e apoiem este vídeo com Mercurial em campo, com o comentário, que é para nós podermos levar a Mercurial a campo também mesmo. Ok? Muito obrigado a todos pelo vosso apoio e vemo-nos na próxima. E aí E aí E aí Tchau.